No domingo, o Cruzeiro encara o América no primeiro Clássico de 2021. O zagueiro Ramon falou sobre essa partida. A gente sabe da dificuldade que é, de todos os aspectos que tem o Campeonato Mineiro. E a gente pega uma sequência difícil agora. A gente teve cinco jogos em pouco menos de 15 dias praticamente. Agora a gente tem uma semana boa para trabalhar e a gente vai pegar um Clássico que já é marcado, já é histórico, o Cruzeiro e o América. Mas também é bom para a gente mostrar o que realmente a gente tem que mostrar dentro do campeonato. A gente sabe que estamos muito abaixo do que a gente pode mostrar. E um Clássico como esse, claro que vai ser um jogo difícil, mas a gente tem totais condições de sair de lá com resultado positivo. Só antes de eu chamar vocês, deixa eu fazer uma correção aqui que eu falei. Ah, vai estar no toque de recolher e realmente chequei aqui o decreto. O decreto não tem que ir ao final de semana inteiro. É todo dia de 8 a 5. Então sábado, 4 horas da tarde, não tem toque de recolher. Só para arredondar essa informação, deu muita dúvida. Teve até portal aí que colocou que era ao final de semana inteiro. Não é. A gente checou aqui o decreto todos os dias. Mas não é para sair de casa também, não. É. Enfim, finge que eu não falei nada. Fim de semana está valendo o decreto. Léo Gomid, o que esperar desse Clássico? E aí eu vou até incluir um detalhe nessa história. O Cruzeiro tem a semana livre. O América tem um jogo e um jogo decisivo quinta-feira lá na Paraíba. Enfim, até que ponto isso pesa? No início de temporada você tem uma partida decisiva. Às vezes num gramado ruim, não sei a qualidade do gramado lá em Campina Grande. Mas fato é que o América tem um jogo no meio de semana e o Cruzeiro não. Faz uma certa diferença, sim, André. Até porque pode ser um jogo difícil para as pretensões do América em poder se classificar. É claro que tem a vantagem do empate para chegar à segunda fase da Copa do Brasil. O América conquistou três vitórias nas três rodadas iniciais do Campeonato Estadual. Mas duas vitórias pela contagem mínima, né? O 1x0 contra o Boa e também contra o Pouso Alegre. Acabou vencendo por 2x1, na verdade, o Atletique. O Pouso Alegre que foi 2x1 e perdeu na última rodada para a Caldense. O América, é claro que já tem o padrão ali, já bem conhecido, já que o Lisk está desde o ano passado comandando o time. Mas eu não vou dizer que não foram convincentes as atuações do América. Mas até aqui, na competição, não porque venceu pela contagem mínima, mas ainda parece não ter chegado. É claro que ainda estamos no início da temporada, mas ainda falta algo para repetir as mesmas atuações, ter a mesma capacidade de pressionar muito adversário, de ter muito volume ofensivo, que é característico no jogo do Liskas comandando o time do América. Algo que não aconteceu ainda nesse início de Campeonato Estadual. E com relação ao Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro vai ter de especialmente lidar com algo que a gente já falou aqui, o Gris se trouxe no Leitura de Jogo, que são os aspectos defensivos, André. E revendo o jogo contra o Atletique, por exemplo, em alguns momentos conseguiu fazer uma marcação alta, por exemplo, numa saída de bola do Atletique, num tiro de meta, numa falta no campo de defesa, recuperar essa bola e até chegar dentro da área do Atletique. Mas em outros momentos, a troca de posição dos jogadores do Atletique, confundindo a marcação da pressão do Cruzeiro, conseguindo sair dessa pressão e deixando a última linha defensiva, os quatro jogadores da linha de defesa, bastante expostos. E isso é algo que o América consegue furar muito bem, especialmente por já ter um time que há um ano está com o mesmo treinador. E aí, a gente falava ontem sobre quem jogaria, ah, volta o Sobbs, joga o Moreno. Para mim, um dos jogadores que precisa assimilar melhor e ter uma ação mais rápida nessa questão de pressionar o adversário, é o Marcelo Moreno. Em algumas jogadas que conseguiu sair de trás o time do Atletique, é porque ele não pressionava o volante, essa bola entrava direto do zagueiro no volante e aí ele tinha tempo para girar o corpo, ver o que ia fazer, escolher uma linha de passe e o Atletique dá o prosseguimento para dentro. Dar esse espaço para o América pode ser algo muito perigoso para um time que ainda está em formação e especialmente precisa melhorar o aspecto defensivo. Vinícius Gris, por um lado, uma equipe em formação, né, o Cruzeiro com muitas mudanças, um técnico no início de trabalho, por outro, o América com um trabalho consolidado, mas com muitos desfalques ainda e com esse jogo no meio de semana, um jogo decisivo e no Nordeste do país, uma viagem longa. O curioso, né, André, é que no final de semana passado, o Felipe Conceição, uma das justificativas que o Felipe Conceição deu para a atuação ruim do Cruzeiro, foi o desgaste, né, da viagem para a Roraima, de um jogo difícil na Copa do Brasil e tudo mais e já ter que jogar pelo Campeonato Mineiro. E agora ele vai enfrentar um adversário que vai viver esse mesmo cenário que o Cruzeiro viveu, talvez até pior, né, porque o Cruzeiro jogou na quarta contra o São Raimundo, se eu não estiver enganado, não foi? Quarta-feira passada? Foi na quinta. Agora... Nossa, que branco que me deu aqui. É, agora até... Eu acho que foi na quinta também. Mas, de toda maneira, é... O Thiago deu sem um ponto, nem chutar o pessoal pode falar. Peraí que eu vou jogar no... Vai enfrentar um adversário que... Foi quinta-feira. Foi só o Raimundo? É. Quinta? Foi quinta-feira. Foi quinta-feira, gente, mas... Então vai encontrar um adversário na... Os dias estão muito iguais. Na mesma condição, né, de jogar na quinta, muito distante, tem uma viagem desgastante, um jogo complicado, não sei até que ponto vai ser complicado o jogo do América, né, Acho que ele pode transformar o duelo contra o Treze em um duelo um pouco mais tranquilo. O Treze deu muito trabalho nesse final de semana na Fortaleza, na Copa do Nordeste. Mas, enfim, vai encontrar esse cenário para tentar se aproveitar, né? Vamos ver que tipo de ajuste o Felipe Conceição vai conseguir fazer nessa semana e eu concordo com o Gomídia. É uma semana muito importante para ajustar alguns detalhes, né? Até agora o Cruzeiro jogou e descansou, jogou e descansou. Agora o Felipe tem quatro jogos para ver onde estão os principais problemas e atacar eles nessa semana, né? Claro que não vai resolver todos os problemas, porque não é simples desse jeito, mas pelo menos um ajuste ou outro ele vai ter tempo suficiente para tentar fazer. Deixa eu falar do outro lado, então, porque antes do Clássico contra o Cruzeiro, como a gente vem dizendo aqui, o América visita amanhã, né, o Treze de Campina Grande pela Copa do Brasil. O atacante Rodolfo falou sobre o confronto. Vamos ouvir o Rodolfo. Foi um jogo difícil no ano passado, na primeira rodada. É um campo muito irregular para nós. Mas a lição que fica é que não tem jogo fácil, né? Em nenhum dos campeonatos. Ainda mais se tratando de Copa do Brasil. Hoje a gente pega uma equipe bem qualificada, a equipe do... Quinta-feira a gente pega uma equipe bem qualificada, que é a equipe do Treze. Então a gente tem que ter muito cuidado. E se for possível, jogar com regulamento sim, que é uma vantagem que a gente tem, mas a gente não leva isso para dentro de campo. Lógico que a gente quer a vitória sempre. Mas sabemos que vai ser só jogos difíceis. CJ, fala um pouquinho dessa história, então. O América ano passado teve muita dificuldade na primeira fase. Muitas equipes têm. Estava vendo com o esporte, inclusive, que o esporte não conseguiu na STJD reverter. Perdeu. Uma vergonha. É o terceiro ano seguido que o esporte não passa da primeira fase. Ano passado o Tom Besky eliminou, né? Foi o Tom Besky que tinha... Ah, verdade. Foi em 2020 ou 2019? Agora eu não me lembro. Mas teve um ano aí que o Tom Besky... São três anos... Ou seja, essa primeira fase é traiçoeira. O América tem um jogo muito importante, tem que jogar com tudo ali para... O Cuiabá ontem, por muito pouco, não deixou escapar. Difícil, né? Pois é, então. E aí no domingo tem um clássico, CJ. Fala sobre isso. O Treze, que nem treinou ontem. O Treze está passando por problemas gravíssimos lá com diretoria e jogadores. Os jogadores, ao invés de treinar, preferiram se reunir com a diretoria. Cobranças de salários atrasados. Então, aquela crise absurda. O América vai pegar um time totalmente diferente do próprio América, né? Que o que tem de organização fora, o Treze passa por essa dificuldade. Precisa vencer. O América tem que entender também que esse jogo de mata joga com o regulamento, joga por um empate. Mas claro que é traiçoeiro, sim, André. O Lisca tem esse time na mão, mas esse ano, não só as ausências, como algumas peças, tem feito o América não render tanto. Então, se nós pegarmos o América da temporada passada, 2021 aí, da Série B, o América da Série B, para jogar contra Cruzeiro, outros times extremamente favoritos, favoritos, e ainda é favoritos, mas é que o futebol apresentado na Copa do Brasil, naquele momento na Série B, era muito superior, era muito encaixado. Agora, com as ausências de Zé Ricardo, com o Tendinite, Giovani, Felipe Azevedo, que está fazendo muita falta, e própria queda de Ademir, jogadores que, na temporada passada, renderam muito, o América não está sobrando tanto. É claro que a ideia do Lisca está lá, está implantado, tem o grupo na mão, são bons jogadores, é favorito, ao meu ver, para os dois confrontos, para a Copa do Brasil e diante do Cruzeiro. Só que o Cruzeiro vai ter o tempo maior, a possibilidade de mudança, e até hoje, em um mês de trabalho, o Felipe Conceição não conseguiu repetir a equipe, não repetir os jogadores por contusão, por opção técnica, ou por cartão, suspensão, e aí, curioso para ver como ele vai armar esse meio campo, que é uma grande vantagem que o América tem, nesse meio campo. Léo Gomid, o jogo de amanhã perigoso para o América, na sua opinião? Olha, André, eu acho que o 13, por mais que esteja com algumas dificuldades, como ressaltou o CJ, é um adversário que não é desconhecido como outrora o América enfrentou aí nessas fases iniciais da Copa do Brasil, né? Até mesmo no ano passado, agora não estou me lembrando de cabeça, acho que o Operário foi na segunda fase, já que o América venceu fora de casa, mas antes teve um adversário antes do Operário, né? O próprio Cruzeiro enfrentou o São Raimundo, é claro que as condições do gramado eram bem precárias, mas teve dificuldades, né? O Goiás enfrentou o Boa Vista, está certo que o Goiás terminou o ano sendo rebaixado para a Série B, mas foi eliminado, a gente viu o esporte aí, que é um time que se defende, tem como prioridade se defender bem para depois atacar e perdeu por 3x2, né? Para o Juazeirense. O 3x é um time que disputa a Copa do Nordeste, que é um campeonato de nível técnico interessante, melhor do que campeonatos estaduais e o nível técnico da Copa do Nordeste, não tem chegado às fases finais da Copa do Nordeste, um jogo sim que requer cuidado, né? E a atuação do América contra a Caldense no último final de semana, é claro que não é regra o América jogar daquela forma, mas acho que precisa apresentar uma melhora sim, André. Jesus Gris, concorda? Jogo traiçoeiro? É um jogo perigoso, né? Apesar do momento difícil, né? O 13, como eu disse, empatou com o Fortaleza no final de semana pela Copa do Nordeste, é um time que está sendo treinado pelo Marcelinho Paraíba, velho, conhecido, e que tem lá o Cleiton Domingues, que é irmão do Leandro Domingues, que jogou no Cruzeiro há bastante tempo atrás. É um dos jogadores mais experientes do time ali, o Cleiton Domingues. Mas enfim, vida fácil, não acredito muito que vai ter o América não, vai ser um jogo bem complicado, até porque o América não é um time que tem muita facilidade para fazer gols, para vencer com vantagens um pouco mais largas, dificulta num confronto como esse, vamos ver se consegue se classificar. Obviamente é bem favorito para ficar com a classificação, até pela vantagem do empate. Essa rotina do futebol deve ser boa demais, né? O Marcelinho Paraíba, ele jogou até uns 45 anos, aí encerrou técnico, viagem ainda, dia a dia de clube, acho que tem uns caras que não conseguem ficar assim. E já colocou o filho dele já no time do 13. Jogou o filho dele, é garoto, tem ficado no banco de reservas lá, o Marcelinho Júnior. O Marcelinho Paraíba jogou muita bola, acompanhando a minha infância. E conquistou muita coisa, né? Jogou na Europa. Passou com grandes clubes, exatamente. Grande jogador. Passou com grandes clubes,